Nós vamos estar corrigindo agora as atividades que foram repassadas na aula passada sobre as estruturas da população brasileira. No nosso primeiro exercício, há uma pergunta. O que é pirâmide etária? Lembram lá que nós discutimos sobre isso? Que é um gráfico constituído por faixas que vão indicar o sexo e a faixa etária da população em um determinado período. Esse gráfico é extremamente importante para que nós possamos analisar a estrutura da população brasileira. Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases. A base da pirâmide indica a proporção de crianças e jovens de 0 a 19 anos da população. O corpo indica a proporção de adultos de 20 a 59 anos. C. O ápice é a proporção de idosos, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E D. A observação e análise das pirâmides etárias são importantes para conhecer a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país e para orientar o planejamento público. Nessa próxima atividade, vocês devem... Com as pesquisas que foram realizadas pelo IBGE, nós temos diferentes questões aí no território brasileiro sobre a população. Então, vocês devem analisar o quadro da população brasileira que foi elaborado a partir dos dados do IBGE e depois responder as questões. A questão A. No Brasil, há mais homens ou mulheres? Então, como vocês podem ver no quadro, em 2010, há mais mulheres. Então, 97 milhões de habitantes do sexo feminino. Em média, quanto tempo vivem os brasileiros? Lembram lá do conceito de expectativa de vida? 74 anos. Então, em média, a expectativa de vida dos brasileiros é de 74 anos. Apresentar a maior esperança de vida no Brasil, as mulheres ou os homens? Então, pela imagem que a gente está vendo, quem vai apresentar a maior expectativa de vida são as mulheres. Exatamente. Então, as mulheres têm a tendência de se preservar mais, cuidar mais da saúde. Então, a expectativa de vida, a esperança de vida é muito maior para as mulheres, cerca de 7 anos para as mulheres do que para os homens. Então, a média de vida é de 77 anos para as mulheres. Então, agora, com os conhecimentos que você adquiriu sobre a pirâmide etária, nós vamos analisá-la a partir da população indígena do Brasil. Ou seja, essa pirâmide etária, ela vai representar a população indígena do Brasil em 2010. Vejam como essa pirâmide etária é muito diferente da pirâmide que a gente trabalhou na aula passada. Então, há uma maior concentração da população indígena no topo da pirâmide etária, com idade acima de 85 anos, não, bem o contrário, há uma base mais larga, ou seja, nascimentos, nascem mais crianças, porém, a expectativa de vida do indígena, ele é mais baixo. Então, essa afirmativa está incorreta. B, a base mais larga da pirâmide representa a população mais jovem? Sim, exatamente isso. Analisando os dados da pirâmide etária, podemos concluir que existe um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres da população indígena? Sim, apresenta, sim, um equilíbrio. E, na sua opinião, é necessário, o que é necessário para a população indígena ter uma maior expectativa de vida? Maior acesso à saúde, remédios, vacinas e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, obrigada e até a próxima.